Eu não entendo, mano, o que tá acontecendo O tempo tá passando, mano, e eu não confiando Meu mente me matando, mano, eu sou tão desachoda Tá tudo bem, tá tudo bem As mentiras viram reais, nego Você precisa melhorar, nego Mano, olha o seu redor Já passou por tanta merda, cê já esteve pior, nego Por que cê tá tão chateado, mano? Porra, o tempo tá passando, mano Porra, não fica mais parado, mano Cê tá ficando pra trás, meu mano Tá tudo bem, tá tudo bem Eu realmente queria acreditar Não sei se eu tô bem, onde eu vou parar Eu realmente não entendo onde vamos chegar Tá tudo bem, nego Tá tudo bem, nego Tá tudo bem, nego